O estado do Amazonas terminou o ano de 2017 arrecadando mais do que o previsto no orçamento. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida, a recuperação econômica ocorreu durante os cinco meses do mandato como governador. Ao assumir o executivo estadual em maio do ano passado, o deputado Davi Almeida se deparou com um déficit de R$ 654 milhões nas finanças públicas. Ao fim do governo, em outubro de 2017, o estado já contava com R$ 465 milhões para investimentos. O Amazonas fechou o ano com um saldo positivo, superando a expectativa de arrecadação em R$ 827 milhões. De acordo com o Davi Almeida, o resultado foi alcançado com investimentos no setor produtivo e corte de custos, o que permitiu o reaquecimento da economia e, consequente, retomada na arrecadação de tributos.